Quero brincar criando asas Agora começa o Criartinha em Casa Oi pessoal, eu sou a Juliana Bernardes Eu sou a Isabela Rovo E hoje a gente vai aprender a fazer um instrumento musical, o AB Preparados? Simbora! Pessoal, esse é o AB É um instrumento geralmente feito com cabaça, miçangas ou você pode usar também sementes Hoje eu vou ensinar pra vocês como a gente faz substituindo a cabaça Porque ela não é um material fácil de achar Então você pode usar uma garrafa pet Essa garrafinha a gente encontrou nesse formato bem parecido com a cabaça, olha que legal Mas você pode usar a garrafinha no formato que você quiser Qualquer garrafa pet de qualquer tamanho vai dar certo Então vamos começar A gente começa cortando três fios do mesmo tamanho Que eu medi aqui no pescocinho da minha garrafinha Ficou do tamanho do pescocinho aqui E sobrou um tanto assim, tá vendo? Então com esses três fios eu vou fazer uma trança Pra isso eu dou um nozinho aqui na ponta Peço pra minha parceira segurar E pra você que não sabia fazer trança vai aprender agora Ó, tem os três fios Você pega o que tá do lado e traz pro meio Depois esse que tá do lado, traz pro meio E novamente esse E esse E ó Vai pegando sempre o do lado e trazendo pro meio E assim você consegue fazer a sua trancinha E você pode pedir ajuda também pra sua mãe Para a sua avó Para o seu pai Que é como fazer uma trança de cabelo também Quem nunca fez A oportunidade de aprender agora junto com a família Então a gente terminou a nossa trancinha E eu fiz um nozinho aqui no final Igual o que eu tinha feito no início Essa trancinha vai ser o colazinho do AB Vai vir mais ou menos aqui Antes de amarrar Eu vou colocar miçanga nesse colazinho Vou escolher esse roxinho Importante O número de miçangas desse colazinho Tem que ser par Como que é o número par? Ah, o par Um só é ímpar, né? Vou arrumar um par pra meu dedo 1 Par E agora? Ímpar Par de novo Ímpar, par Ímpar, par Ímpar, par Pode ser qualquer quantidade Pode Pode ser qualquer quantidade Que vai ficar aqui do tamanho Do tamanho que a gente quer na garrafinha, tá? Então vamos colocando aqui E tem que ser só de uma cor Ou pode ser de cor variada? Pode ser de cor variada Aqui eu tô colocando só o roxinho Mas você pode colocar das cores que você quiser Quantas cores misturadas você quiser Quanto mais colorido, mais bonito Oba Vamos ver Acho que agora tá de um tamanho bom Vamos contar quantos tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Então tá certinho Oba Segura a garrafinha Agora eu venho aqui E amarro meu colazinho Então a gente já tem aqui o colazinho na garrafinha A gente colocou um número par de miçangas, tá? Tem 22 miçangas Então agora a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar a linha de novo Medir daqui da tampinha até aqui embaixo E vamos cortar esse tamanho 4 vezes, ó Aqui já tem um, né? Ó 2, 3, 4 Muito bem Aproveitando que caiu Juliana, se eu não tiver alguém pra me ajudar Pra segurar essa garrafinha Eu posso encher ela de água? Boa ideia Porque ela vai ficar pesada e não vai ficar caindo, né? Só um minutinho, já volto Tcharam Muito bom Agora a gente consegue trabalhar mais fácil, tá? Então, a gente cortou aqui a linha 4 vezes o tamanho da nossa garrafinha A gente vai dobrar ela no meio Vou fazer uma forquinha, tá vendo? Eu vou colocar essa linha Vou contar duas miçanguinhas aqui a partir do nó E depois da segunda miçanguinha Eu vou colocar a minha linha Dobrada ao meio Dobrada ao meio Ó, fiz aqui essa forquinha Passo as duas pontas por dentro E puxei Olha como é fácil, tá vendo? Agora a gente vai cortar Mais linhas pra colocar aqui nos outros De dois em dois Então, vai ser uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Mais onze linhas a gente vai cortar E a gente já volta com Todas elas aqui amarradinhas Pra gente continuar nosso AB, tá bom? Se não Você não usou Vinte e duas miçangas Pra fazer a sua garrafinha Você vai sempre contar a metade Porque são de duas em duas Então nós temos Vinte e duas miçangas E onze cordinhas Vamos cortar? Então, pessoal A gente já colocou De duas em duas A gente colocou As nossas linhas amarradinhas E agora Vamos começar a brincadeira boa Os cabelos Do nosso AB Olha só Eu vou trabalhar com a miçanga roxinha E a Isabela vai trabalhar com a laranjada A gente vai fazer juntas Isso que é legal desse instrumento Você pode chamar Alguém da sua família Pra fazer junto com você, tá bom? Então vamos começar Olha só Vocês estão vendo aqui Que tem duas aqui E duas aqui, né? E duas miçanguinhas no meio Eu vou separar Uma de cá Uma linha de cá E a outra de cá Eu vou ficar com essas duas Tá vendo? Tem duas miçangas no meio delas Eu vou fazer o seguinte Vou colocar uma miçanga Em cada linha Uma roxinha Importante que não são as duas linhas Que estão juntas Aquela linha que a gente colocou aqui Duas aqui E as duas próximas A gente vai agora fazer um par diferente Juntar Um par com a do lado Coloquei Duas miçanguinhas Uma em cada linha E vou dar um nozinho Do um nó O nó cego Que a gente chama Deu um nó E mais outro nó Olha Tá vendo? Então são dois nozinhos Isso São dois nozinhos Pra ele É o nó que a gente chama De nó cego Pra ele ficar bem firmezinho E você pode apertar assim Pra ficar bem apertadinho E aí agora A tia Isabela Vai colocar Com o laranjadinho No próximo Aqui já tá pronto A gente pega o próximo Aqui Agora vai ser essas duas Que a gente vai trabalhar Coloca uma laranjadinha Em cada linha Uma E duas E agora Nozinho E nozinho Dois nozinhos Pra ficar bem firme Tia E tia Olha Como tá ficando bonito Olha Combina até com a sua roupa Hein Juliana Vai ficar colorido E lindo Ó Roxo com laranja Vamos continuar A Isabela vai fazendo De um lado E vai fazendo de outro Ó Como a gente colocou Dois laranjados aqui Então o próximo Eu vou fazer aqui Roxinho E a Isabela vai fazer De cá laranjado E a gente vai se encontrar Lá do outro lado Vamos lá Resolvi fazer Um brinquedo misturado No coração do Brasil Esse coco acatirado No coração do Brasil Esse coco acatirado Bom pessoal A gente terminou A primeira fileirinha Agora a gente vai começar A segunda Lembrando que eu sempre Vou pegar Tá vendo que tem Duas juntinhas aqui Duas juntinhas aqui Eu sempre vou pegar Separar elas Vou isolar Essa de cá Isolar essa de cá também E trabalhar Com essas duas Tá Sempre é uma de lá Junto com a de cá Ó Como você tem Duas linhas juntas aqui E duas aqui Mas eu sempre vou trabalhar Com essas E essas aqui Vão virar a par Da próxima Então vamos lá Agora a gente vai fazer Da seguinte forma Vou colocar Duas miçangas Em cada linha Vou pegar aqui Duas laranjadinhas Duas na mesma linha Na mesma linha Ó E na outra Eu vou Colocar duas roxinhas Vamos ver o efeito Que vai dar Isso que é legal Você pode ir brincando Com as cores Tá Não tem um padrão Uma regra É do jeito que você quiser Vai tentando na hora Com a cor que você tiver De miçanga Fiz um nozinho E o segundo nozinho Olha que legal que fica E agora a gente vai fazer Toda a volta E quando a gente Terminar essa volta A gente Vem de novo Pra mostrar pra vocês A continuação Do nosso AB Tá bom? Vamos lá Pessoal A gente terminou A nossa volta Colocando duas miçangas Em cada linha A gente vai fazer Isso de novo Tá? Vamos ir colocando De duas em duas Em cada linha E a gente volta Pra mostrar Tá ficando com a cara De sainha já É, como se fosse uma sainha Eu costumo chamar De roupinha Vamos fazer a roupinha Do nosso AB Tá ficando bem bonita E essa próxima volta Também é com duas miçangas Em cada linha Isso Duas miçangas Em cada linha Igual da volta anterior Então na primeira A gente colocou Uma miçanga Em cada linha Na segunda A gente colocou Duas miçangas Em cada linha E na terceira Também Duas miçangas Em cada linha Agora a gente vai voltar Pra aquele inicial Que é uma miçanga Em cada linha Porque a gente já tá chegando No final do nosso AB Olha como tá ficando bonito Olha o efeito Vamos lá Continuando Pessoal A gente terminou Mais uma fileira Colocando uma miçanga Em cada linha Agora a gente vai fazer A última Pra terminar O nosso AB Vamos lá De novo Colocando só Uma Em cada linha Isso Terminamos Olha que lindo Gente Ai, foi lindo mesmo A sainha tá pronta Agora só falta Aquele acabamento Final Primeiro vou pedir Pra Isabela Tirar a água Da garrafinha Pra gente continuar Tá bom? Ih, com água Não faz barulho, né? Com água Não vai fazer som Foi só pra gente Fazer a sainha Vamos ver É diferente A garrafinha A garrafinha A garrafinha Ficar mais firme Então já temos aqui A garrafinha vazia Agora ele vai fazer Um som De verdade Olha só Esse arremate final É o seguinte Vamos pegar todas as linhas Enrola assim E vamos dar um nó Aqui assim Bem no meio Puxa Se ficar alguma Mais frouxinha Puxa Uma por uma assim Agora a gente já está Com o nosso abezinho pronto A Isabela trouxe o dela Também Que ela fez E agora a gente vai aprender A tocar esse instrumento Simbora? Vamo Tcharam Agora que nós já temos O nosso abezinho pronto Vamos aprender A tocar Começando com um ritmo Bem simples Assim Tcharam 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 E Parou Agora o segundo toque Que você vai pegar No pescocinho da garrafinha E na cordinha E E fechou E agora mais um De lado também Para um lá E para o outro Tcharam 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 E acelera Tcharam E você pode fazer uma variação Tcharam 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 E fechou Aê E agora a gente vai aprender Uma música Para cantar Junto dos nossos toques De abê A música diz assim Resolvi fazer Um brinquedo misturado No coração do Brasil Esse coco acatirado No coração do Brasil Esse coco acatirado Eu vou fazer o toque número 1 Tcharam 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 E eu vou fazer o toque número 2 Resolvi fazer Um brinquedo misturado No coração do Brasil Esse coco acatirado No coração do Brasil Esse coco acatirado Quero ouvir você cantando junto Resolvi fazer Resolvi fazer Um brinquedo misturado No coração do Brasil Esse coco acatirado No coração do Brasil Esse coco acatirado Tcharam Além do Brasil